Fala pessoal, sou o Sheik e hoje aqui o negócio tá complicado, tá chovendo E o vídeo de hoje aí, ó, vou começar aqui, vamos tocar Q3, nossa Q3 aí Que iniciou o projetinho do nosso Rotina do Trader, né? Foi começando a pagar ela com dinheiro de trade, né? Com um projetinho que eu botei 5 mil pra pagar ela, tá? Paguei ela em dois meses e uma semana, se eu não me engano Dois meses e uma semana, é, média de 5 mil por dia É, não, dois meses e duas semanas, eu acho que foi alguma coisa desse jeito aí Tem aí os Rotinas do Trader justamente aí, pra ver que faz a conta 5 mil por dia, média de 22 dias por mês Você tem que fazer essa conta, tá pessoal? Você tem que trabalhar em cima de projetos, em cima de planos Você que tá chegando agora no canal, não tá entendendo nada Assiste as playlists aí do Rotina do Trader Temos a playlist aí de, é, três playlists já do Rotina do Trader Que você vai entender legal Se você quer estudar um pouco mais sobre o Bolso de Valores e o Mercado Financeiro Pegue essa, essas playlists, inscreva-se no canal Senão você não consegue assistir os vídeos principais Pede de propósito mesmo pra, pra vocês se empenharem um pouco As pessoas querem tudo de graça, então aqui não tem muita coisa assim pra, pra você Pelo menos de graça, em relação a, a atitude, né A de graça tem um monte de conteúdo pra mim aí, né Que eu passo pra vocês, inclusive o canal de materiais é um curso gratuito É o canal de materiais e, só que depende de você se empenhar, né Aí é com vocês Tá, então estuda aí legal Que vocês conseguem E hoje é o seguinte, pessoal É, essa Q3 que a gente pagou com o dinheiro do mercado Por isso que ela aparece no canal É, você, vou, isso furou o pneu dela Acho que furou, né Pelo menos ela tava avisando ali que Tava, tava furado Então eu vou Eu vou parar aqui, arrumar o pneu dela Vamos ver se foi isso mesmo, se furou, o que que foi E a gente dá sequência aí no, no videão Chegando aqui numa borracharia Ó, vamos ver se, se eles dão conta aí de, de mexer nela Ó, vou enfiar o carro aqui, ver se, ver se eles mexem Olha aí, olha o tamanho do prego Olha o tamanho do prego do bicho Como é que ele pegou esse prego? Fala Como é que ele pegou esse prego? Olha aí, ó Isso que dá andar em construção, né Fazer o que? Faz parte Olha o tamanho do preguinho aí Que entrou no pneu Pra acabar ainda Rapidinho já arruma A gente vai embora Aqui no Zé da borracharia Aí pessoal Vem aqui na borracharia do seu Zé Pra mexer na No pneuzinho aqui Já tá zerinho, né Já ficou zero bala, né Já ficou zero bala Vão embora E aí, pessoal Ó Já, já Troquei o pneu ali na Na borracharia do seu Seu Zé, né Eu falo seu Zé Mas é o Paulo, né Passei bem certo, né É o seu Paulo, né Eu falo a borracharia do seu Zé Só pra vocês entenderem que não é Não é um Na Audi, né Não mandei guinchar o carro Tem pessoas que guincham o carro, né Porque é Audi Eu não, velho Eu sou raiz, cara Se tu furou o pneu Passa ali Já Já tira o pneu Eu só esqueci de calibrar O pneu, né Porque, né Não foi o seu Paulo que mexeu Foi o Outro O O borracharia ali Eu acho que ele esqueceu de conferir Ainda tá acesa a luzinha do Do negócio ali Mas faz parte, né Tá pronto já Ia fazer a mesma coisa que Que o outro ali Só que com o preço reduzido, né Mão de vaca, hein, pessoal 20 reais O preço que a Tamo Juntos pagou Pro posto calibrar pra ela Porque a mulher tava com má vontade de De encher o pneu Isso é o Brasil, né Isso é o Brasil Aí a gente sabe Porque uns ganham dinheiro Outros não ganham Uns Se dão bem no que fazem Outros não Ela parou pra Pra encher o pneu Num posto Tinha que pedir Pelo amor de Deus Pra Pra Frentista Preguiçosa Encher o pneu Ainda fez de má Fez de má vontade Ela falou Tô pagando E não viu o prego Falou Tô pagando Tô pagando Pago 20 reais Tamo junto Você também, velho Você também judia de mim Desse jeito, hein Tamo junto Tô brincando E aqui Não me cobrou nada Aqui, ó Vamos então fazer propaganda Do Lakateli Não pagou nada Isso aí Mas aqui é profissional, né Tem pra calibrar aqui? Tem aqui Que eu calibrei Ah, eu vou calibrar aqui então E aqui ele viu o prego? Não, aqui é posto Os caras mais top da cidade, né Tem bares, né Então Sabe o que tão fazendo Ó, eu enchei o pneu Aproveitei que tá friozinho aqui, cara Parei de tomar um Um café Tomar um Comer um negocinho E a gente arrumou, ó O carrinho ali no Zé No Zé não No Paulo Eu falo Zé do pneu Mas é o Paulo É pros caras verem que não é no Não foi na concessionária E nem pedir por assistência Do seguro, né Tem coisa que tem que ser mais simplificada, né Tem que simplificar a vida, velho Simplificar as coisas Parar de ser dodói Quando o cara para de ser dodói, né A coisa é melhor Eu não tô querendo filmar aquelas pessoas no fundo lá, tá, pessoal Baixando o celular aqui Pra cortar aquelas pessoas aqui Eu até sentei num cantinho aqui Pra não Pra não ficar identificando, né Ficar os outros ali, né É bom que ele não tem as pessoas aqui, né Tá bom E é isso aí, pessoal Agora a gente Fica tranquilo, né Sabadão Tem o que fazer, né Mexer a vida Mexer alguma coisinha Chovendo, né Tá chovendo Hoje Tá chegando minhas coisas aqui, ó Vocês conhecem No Mato Grosso tem o lance da chipa Eita Tudo isso pra mim é O louco Queijinho quente A chupinha Show de bola Obrigado, hein Agora eu vou de carona Com a dona Tamo junto Ela vai me deixar ali, pô A bicha acelera, hein Nossa A bicha é brava, ó É brava Vai me deixar pra Fazer minhas coisas Né, pessoal Então o negócio é simplificar, cara Simplifica as coisas que Que as coisas começam a dar certo Em todas as Tudo que a gente vai fazer, né Tamo junto Me largou aqui pra Pra fazer um Um negócio aqui, né Unha, né É, unha Essa estranha aqui Daqui a pouco ela me busca aqui É uma Rotina do trailer Meio diferente Essa daqui, né Mas vamos simplificar Fica até o final Que eu vou falar pra vocês Do que eu quero Mostrar pra vocês Simplificar as coisas Pra Que a gente às vezes Não Quer Que é muita perfeição Que é muito Tudo certinho Tudo perfeitinho E Fica até o final Vou fazer o fechamento Pra vocês Aí, pessoal Continuando aqui Hoje eu fiz churrasco Hoje A gente furou o pneu Da Da Q3 Vocês viram ali É um pregão, né E aí eu arrumei o pneu Ali no Na borracharia Simples Eu falo pra vocês Aí que Tem muita gente Que quer a perfeição, né Depois disso Eu tive que passar Na Audi Pra Porque ela Aquela carro É cheia de De coisa, né Cheia de Ele tem sensor Em tudo que é lugar, né Pra codificar o negócio No computador E tal Resumindo É Passei na Audi Ajeitei tudo O que algumas pessoas fariam Nesse caso Né E lógico Vocês vão deixar no comentário Aí Tem pessoas que lógico Preferem chamar o seguro Pra Pro seguro Trocar o pneu Outras Que preferem Numa autorizada Outros que só Simplificam, né Ver a borracharia ali Tira o pneu Enfia O negócio ali E acabou, né Depois Se Se vê que fica ruim Eu mando vulcanizar o pneu também E tchau Troca o pneu Põe o pneu zero Tá Se atrapalha alguma coisa, né Mas é um carro Que só anda aí na cidade Aí, né Tamo juntando de boa Então fica zerinho, né E também Hoje é tudo moderninho, né Pra Pra arrumar Arrumar pneu Arrumar as coisas Então eu falo uma coisa Pra vocês Que Sempre querem ser perfeitos Quando você vai Entrar no mercado Você procura A entrada perfeita Eu vejo muito isso Todo mundo quer saber A entrada perfeita Quer saber Onde Onde que entra Perfeito Pra pegar tudo Perfeito A perfeição Tá em você fazer E executar Pra coisa funcionar O dia que você Executar Pra coisa funcionar Que jeito que funciona Funciona você Com o dinheiro no bolso Mercado Você usa o mercado Pra Botar o dinheiro No seu bolso Você não é apaixonado Pelo mercado Ah, eu sou apaixonado Pelo mercado Então eu mudo o foco Usa o mercado Pra Você botar o dinheiro No seu bolso Tá Você não A maioria das pessoas Estão vindo pro mercado Pra bolsa de valores Pra Como desculpa Você quer dar desculpa Pra alguém Que você faz Alguma coisa Você quer Ser alguma coisa Você tem necessidade De 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 autoafirmação Eu Eu que eu tamo junto Primeira vez Que a gente saiu junto Eu peguei E fui no encontro Onde só tinha O pessoal Do Do escritório Lá Das amigas dela Do escritório Lá Onde os Os carinha Trabalha Lá Tal Que é amigo Do amigo Não sei o que Que o cara É diretor Executivo Dos advogados De não sei o onde E o outro Era Era Diretor De não sei o que De não sei o que Lá O outro É A outra É nutricionista Chefe Do casa Do caralho E o que que eu era Tamo junto O que que eu falei Que eu era Vagabundo Vagabundo Fala Fala Vagabundo Tô gravando Pode falar Vagabundo Vagabundo Falei que eu era Vagabundo Falei que eu era Desempregado Na verdade Vagabundo Eles todo mundo Ficaram olhando Pra minha cara Esperando Que eu ia falar Mais alguma coisa Acho que esse cara Com um pouco de dó Sua né Naquela hora né Eles não caram Com dó De você Você viu A carinha deles Meio que Ah foi em outro Lugar que a gente foi Que você falou Que era vagabundo No meio dos juízes Ah dos juízes né A gente tava no meio É Uma vez eu falei Que eu era desempregado Essa primeira vez Eu falei que eu era Vagabundo Foi nessa segunda vez É Quando eu tava no meio Um monte de juiz Os caras são chefes Do tribunal Inclusive tô passando Do tribunal aqui ó Os chefes do tribunal Os caras tudo ali Juiz de trabalho Juiz de trabalho Mas fudidos Os caras fudidos E eu falei que eu era o que? Era vagabundo Falei que eu era vagabundo O cara olhou pra mim E fez dar risada Cara Depois lógico Depois a gente Vai fazendo amizade E a gente vai se abrindo Porque cara Não é importante O que eu sou O que eu sou Eu sei quem eu sou O que você faz Eu sei Não é importante O que eu faço É isso que as pessoas Tem que se ligar Simplifica cara Não é você Eu não sou importante Sabe por que você Não vê minha cara aqui? Porque eu não sou importante Cara Você que é importante É você que precisa Ganhar dinheiro O que eu quero aqui É só que você ganhe dinheiro Eu não quero nada Eu quero só que você ganhe dinheiro Quero que você estuda Esse material que a gente tem aí Gratuito cara E ganhe dinheiro Eu não sou importante Se eu fosse Quisesse importância Eu parecia Que eu mostravava a cara Sério Eu mostravava a cara Aqui de boa Aí saia na rua Dava autógrafo Caralho Ô vou dar autógrafo Sou importante Sou fã Não sei o que Não eu não sou Apesar de ter bastante caras Que tá sempre junto Ombro a ombro Bastante gente junto Mas a maioria sabe Que a gente tá junto Junto mesmo Que é puxar pro mesmo lado Entendeu? A galera que vai vir Nos treinamentos presenciais Tá junto Tão junto Mesmo lado Galera que senta aqui Já sentou aqui Já dirigiu esse carro Já tá junto aqui É pra sentir Que a gente pode Você também pode Você vai Você tem que querer Simplificar as coisas Nada de querer Melhor entrada Nada de querer Ser perfeito Querer dinheiro Só isso Queira o seu dinheiro Todo dia Acabou Simplifica Simplifica as coisas Facilita Facilita pra você As coisas começam a vir Tá? Abre o fluxo Da coisa Vim pra você Simplifica as coisas E é E foi nessas horas aí Que eu Tamo junto Que na hora Que eu saí do bar Com uma novecentos de onze Os caras olham Puta, cara O cara é desempregado E eu falei Ainda pro cara O seguinte, né Eles falaram Do valor da empregada, né Que era setenta reais E todo mundo Ai, setenta reais Empregada Eu falei Nossa Será que tem um bico? Não foi isso? Foi Os caras tudo olharam pra mim E falaram Nossa Tudo isso Será que tem um bico? Os caras já li, cara Ali as pessoas Já te fizeram Um pré-julgamento Se você tá preocupado Com o pré-julgamento Das pessoas Isso é um perigo, velho Pra você que tá vindo No mercado Pra você que você Quer mudar de vida É um perigo, cara Esquece dos outros Aqui, ó Os outros não pagam Minha conta Olha eu de chinelão Olha eu de bermudinha De vinte e nove e noventa Eu tô preocupado Com os outros? Não tô preocupado Com ninguém Ó, já falei pra vocês Eu não dependo de nada Não dependo de ninguém Eu tá com foda Esse negócio Até de treinamento De curso Eu não tô nem aí, cara Eu ganho dinheiro Todo dia E mostro Eu mostro Eu tô quase dois anos já Com vídeos gravados Todos os dias Daqui a pouco Vai fazer três Quatro Cinco anos Aí tem um cara Às vezes Cai Às vezes De paraquedas Do canal E fica Tá ostentando Tá ostentando Sabe o que que aconteceu? Você achou que isso aqui É uma só? Comprei mais uma Só que agora Mais top ainda Comprei duas Beleza? Você achou que é ruim? Achou que Que é alguma coisa? É ostentação Melhor ter do que não ter O único cara que me ajudou Na minha vida Falou o seguinte Pra mim Melhor ter do que não ter Tá? Falei Shake É melhor ter do que não ter Tá? O cara é rico É cara que tem rico É rico É cara que trabalha É cara que olha pros outros E doa É cara que ajuda É esses caras Que fazem a gente Crescer sempre É inspirado Nesses caras Que a gente consegue Andar mais pra frente Tamo junto pessoal Espero que Tendo o recado Um abraço pra vocês Segue aí O Rotina do Trader Todos os dias Vamos pra cima E Só mais uma mensagem Da minha rotina Mas espero que seja Sempre agregando Alguma coisa Tá? Alguma Tem história pra caralho Pra contar Porque eu faço coisa Pra caramba Eu não paro pessoal Vem comigo Tamo junto Segue o Rotina do Trader